Fala galera, aqui tá falando, aqui é o Willian, e eu vou ensinar pra vocês como botar o time do Grêmio no Dronexox, é muito simples, é muito fácil, eu também vou estar ensinando pra você como colocar o time do Flamengo, porque é torcedor do Flamengo, beleza, no Dronexox, depois você vem nos arquivos, aqui ó, tem o Wi-Fi Explorer, o Explorer, mas eu gosto de jogar o arquivo, beleza? Mas né, por exemplo, eu já uso o Wi-Fi Explorer, daí você, daí vai tá aqui, ó, o link do Grêmio é do Play, daí eu já disse, você clica aqui, aperta aqui ó, extrair aqui, nessa flechinha que tá pra cima, tem dois nem que eu extrair para, mas eu extrair aqui, onde que eu clicar, daí tá extraindo, depois aí, daí eu vou passar essa pastinha aqui, falha, você segura, e eu corta, aí você clica os três pontinhos, você vem Android, vem data, e a Steam do Dronexox, aqui ó, aqui ó, daqui ó, com um ponto, fez, trouxe, game deles, três, vocês clicam, aí vocês vão, falem, não, Não, você não vai, você vai virar aqui, pessoal. E daí vocês vão aqui. E daí tá extraindo. E daí vocês vão mais. E aí vocês vão, daí vocês vão, eu aqui. Tchau, eu aqui deu hard aqui, pessoalmente. E aí, eu vou aqui, extrair aqui. E daí vocês vão em fales. E daí cortar. E depois, depois que cortar, vocês vão em fales. Perdão. Esse foi três pontinhos. Você vai na pasta Android. Data. Aqui. Depois, depois, três pontinhos. De novo. De novo a pasta. Ok. Para vocês que eu aqui. Até vocês vêm mais. Aqui. E aí. Só agora vou coar. Vocês vão lá no direão. Vocês. Então... Como é que é a igreja? Foi, pessoal. Foi. Vamos dar certo. Vamos dar conta com o playcloth. Foi. Vocês que vão cancelar. Ó. Tinha meu grêmio aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui tudo certinho. Ó. Ele é aqui do grêmio, o Gorae. O Teles. Ele é com os Teles, que é o Barcos, pessoal. Eu acho que tem o Alice. O Everton, beleza. O Ramiro. Aqui. Beleza. Tudo aqui. Agora, pessoal. Ó. Também nesse outro vídeo. Vou mostrar. Como. Colocar o time do Flamengo. Também do Flamengo. Hoje eu vou colocar só dois. Do Grêmio e do Flamengo. Beleza, pessoal. Vou dar uma posta aqui no vídeo rapidinho. Já volto com vocês. Beleza. Fala, galera. Voltando aqui. Tá tudo pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês. Como colocar o time do Flamengo. Beleza. É a mesma coisa que o do Grêmio. Beleza. Você vem em download. Você vem aqui do Flamengo. Que é o Flamengo. DL18. Bimod. Bimod. DL. Ft. G. B. DL18. 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 vou carregar aqui um pouquinho só vou mostrar para vocês como que tá como que é aqui ok você lá aqui no google play hoje A CIDADE NO BRASIL 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 É hora de fazer a segunda parte da liga Olha, olha, ele está indo para demonstrar Eles têm o jogo Eles têm o jogo E ele tem um evento para a equipe A bola de striker Esse equipe está olhando Ele está fazendo muito bem lá Bem, Kataia Passed inside! Ele colocou um pouco mais longe do post. Players, então, warming up. Some of your players are getting tired. You should bring on a substituição. To do this, pause the game and enter team management. It's going to be here, sir. And that will be the goalkeeper's ball, then. And that's lofted upfield, striker's ball. Shoots. Oh, it's in! And his teammates join him to start the celebrations. Great goal there. He keeps adding to his team's telly. It's becoming a rout. Using the width here. They have the ball again. And that's well wide. The manager will be delighted with this performance. The keeper plays it short there. Well cut out. Pulls the trigger. Oh, he's hit the woodwork. Goalkeeper's ball, well taken. Goal cut completely bad. He's knocked it long. Goalkeeper's ball. And the team swap possession again. Shoot! And that is a fantastic goal. Goalkeeper's ball. Goalkeeper's ball. Well, it's becoming a bit embarrassing for the opposition here. Yet another goal from this brilliant player. What a well-timed tackle. What a well-timed tackle. Oh, well-timed. What a well-timed tackle. Well-read. Shoots! Oh, he got one out. Rocketed into the top corner. Yeah, I'm going to miss him. Layed wide. Good interception. Well, this player really has caught the eye today. Oh, well-timed. Well cut out. And the fourth official has indicated three minutes of stoppage time. That's the final whistle. Great display of attacking football today. No doubt in my mind with that decision. This player has been outstanding. Thank you so much. So, agora I'm going to play a game with the Grêmio team. I'll say to you soon. See you soon. I'm good. I'm good. Hey guys, I'm back here. Now I'm going to play with the Grêmio team, okay? From the same time I played with the Flamengo team, I'm going to play with the Grêmio, okay? So, let's go to the video. I'll, I'll use the camera on them in the coffee field, okay? I'm going to play with the Grêmio team and I'm going to play here, okay? I'll play it, okay? It's good. Give me this part right? I'm going to play with the Grêmio team team. Oh, it's good. So, I'll just play with the first one. a entrada, beleza? E comece o jogo. Beleza? Boa. Boa peito. Boa peito. Boa peito. só depois vou tá sentando pra vocês como colocar o time do do internacional beleza e também jogar uma partidinha ee 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 do lugar para a luz opa look at out Pelo O porra E é pênalti Carta amarelo Amarelo 2 a 0 E devolvo Está quase acabando aqui o jogo E daí Vou mostrar para vocês Como colocar a camisa É o uniforme do Inter E a falta E machucou Everton Tem que tirar a peça Tem que tirar o Everton Que está machucado Tem outro Não tem que ter Ae tem o Pompeu O Ronaldo Pompeu Quase lugar O Ronaldo Pompeu Vou botar no lugar do Pompeu Ae Não Só isso pessoal Ae É aqui Retornar Beleza Pega porra Cristão Venha aqui na sala Vem aqui na sala Quer brincar? Quer brincar? Ah miserável Só quer brincar Só quer brincar né Mas jogar pão quer nada né Quer brincar eu tô com o jogo pessoal tá só tô com o impedimento pra eles pessoal impedimento pra eles que eu vi só vou dar só 2 a 0 porque muito consegui fazer mais gol com este time aqui é um pouquinho forte beleza está 3 e 0 o b não 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 eu não Vem ele. Vem ele. Bateu a mão, mano, faz a mão. Puta, tem que estar muito ganhando. Puta, não que estar muito ganhando. Vai, minha de piscina. Vai, pessoal. Vai, pessoal. La vi. La vi. Gol. É 4x0. Luka e baixo, goleador. No goleador, Luka e baixo. Lá vem ele. Lá vem ele. Olha a merda. E acabou, pessoal. Acabou o jogo, beleza? 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 Ganhei de 6x0 o Flamengo e de 4x0 o Grêmio. E os times que eu ganhei, ganhei o Lado, beleza? Agora, eu vou mostrar pra vocês como colocar o time do Inter, beleza? Falou. E até logo. E fui. Fala, galera. Voltando aqui. Agora, eu vou jogar com o time do Inter, beleza? E quando eu colocar tudo aqui certinho, eu volto com vocês, beleza? Fala, pessoal. Fala, pessoal. Voltando aqui. A Internacional 1 do time do Inter, não é daqui. A Internacional 1 do Jornalve. FTS Fanatics. Beleza? Eu vou... Quando eu vou colocar tudo certinho, eu volto com vocês, beleza? Ah, se gostar, deixa aquele like, se inscreve no meu canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? Então, até logo e... Até logo e tchau. E fui. Fala, galera. Voltando aqui. Aqui foi o seu vídeo do Inter, beleza? E vou mostrar pra vocês o vídeo do Inter, beleza? E o seu vídeo do Inter, beleza? E também o seu jogo, beleza? E eu vou ficar aqui. E o seu vídeo do Inter, beleza? 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 aqui tem o Nicolópez, o Max López, o Otávio, o Nino Besson, 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 o Nino Besson Vocês vão ir no lugar, no lugar de camiseta, e aí o mundo aqui, na casa de estoque, beleza? Vamos fazer o mundo aqui, beleza? Um, meio pé, jogando no ondo. Não vai ficar na tela de roilerio. Oh, ele se descanhou! Ele já pegou a cara atrás dele! Ele se dercanha de pássaro, para que ele estivesse usando o atalto. Vamos ver o quão mais é no 1u está doido. e ele tem que ter sido um gol para o time oh, foi um gol e ele é in o que um final de final um grande história aqui ele está aberto para o time um gol para o time 1-0 um gol ele está subindo para o tempo Não, 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 não. Oh! 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 Into the bottom corner, beside it. He's knocked in long. Goalkeeper's ball, well taken. Sends it forward. So, this is... He's knocked well wide of the post. So, what do we have here on the minimum? We have to decide that we've got to do. We can't do it, that's just the picture. We can't do it. Well, give it. It's with the striker. It's a big jump. Nice look there. He showed a bit too much to the opposition there. . . . Parece que ele está morto aqui. Talvez os carros estão vindo aqui. De fato, parece que ele está morto aqui. Então, que maneira é que ele está morto? Muito obrigado. E aí E aí O pessoal indicando um minuto de stop e de volta E aí E aí ... ... ... ... ... ... . 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 ... 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 That's nicely played... Oh, he did really well there. Long ball, though. E aí, ele foi um golfe. E aí, ele foi um golfe de 3-1. Great performance by this player. Ele fully deserves to be named. Senna Le Mets. Pronto. E aí, ele foi um golfe de 3-1. E aí, ele foi.